Nove meses, é o tempo em que a família do Sr. Daniel Mayala se encontra a viver na rua, desde a altura em que foram despejados da sua casa no dia 9 de março, que está localizada no bairro da Mutamba, travessa a Ásia nº 3A. Viver em si, de surpresa, vem-me responder, me tirar fora da casa com força, com 11 carros que vem da polícia. Eu sou civil e não quero ver qual a maneira que pode ser de se defender. 11 carros e proteger a família da burladora há 14 dias. A casa é minha, com 33 anos que estou aqui na Mutamba, que estou aqui dentro da casa. Naquela altura não estava sonhando para ter a netos. 33 anos com documentação que eles têm aqui completo, o motivo que me leva a não sei o que falta para mim. O Sr. Daniel explica ainda que não recebeu alguma notificação prévia por parte do tribunal. O despejo vem de surpresa. Ele vem me responder e pronto. E sofremos dessa maneira. Nós não sabemos qual é o motivo que nos leva nessa vida. Eu, no mesmo dia, conheço. No mesmo dia, dia 26 de março, que fomos despejados. Sem saber, nem a juízo, nem eu, ninguém conheço outro. A juízo não me conheço. Nem eu não conheço o juízo que me deu esse dia de despejo. A família pede ajuda quem diz direito, já que sete pessoas estão neste momento a viver nestas condições. Num passeio. Aqui na rua, no momento que entramos, estava a dormir de mesma maneira que andava com aquela família. Tentamos entrar em contato com os supostos proprietários da casa. Mas fomos impedidos de entrar no recinto. A porta foi este papel que encontramos. O mandato de entrega do imóvel despachado pelo Tribunal Provincial de Luanda.